Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, vamos lhe apresentar aqui o coelho mais caro do mercado, galera! Isso aí, galera! Eu acho que ele não é simplesmente um coelho, ele é o coelho dos ovos dourados! Esse aqui é o coelho dos ovos de ouro, né, Nurzy? Existe a galinha dos ovos de ouro e esse daqui é o coelho dos ovos de ouro! Eu não sei porquê, mas é muito caro! Claro, ele é um chocolatinho importado, mas é caro mesmo assim! Sim, galera! Compramos aqui um coelho da Lindt, galera! Um coelho de chocolate de 100g da Lindt! Fala mais sobre ele, apresenta esse coelhinho, de onde ele vem, porquê, e que daí a gente vai tentar chegar às conclusões, galera, do porquê que ele é tão caro, galera! Galera, ele simplesmente é só um coelho de chocolate ou leite da Lindt e ele é importado da Alemanha! Eu acho que ele custou tão caro porque essa fitinha que ele põe no pescoço... Tem um sininho! Deve ter sido o valor pra ser embutido aí! Sim, ele tem um sino no pescoço, galera, ó! Legal! Empolgando! Esse aqui me lembra mais o Natal! Me lembra mais o Natal que a Páscoa, ó! Verdade! Nada a ver colocar a sinetinha no pescocinho dele, tá parecendo vaca! Você não acha? Verdade, verdade! É uma vata que anda com o sino aqui pra não perder ela no pasto, né, Marcio? Com certeza, galera! Mas eu já vou falando uma coisa pra vocês, vai deixando muito like nesse vídeo, porque desse jeito, com o preço que anda esse coelho, meu Deus! Ó, vou dizer pra vocês, quanta gente pagou nesse coelho pra nós começar a comentar aqui, vamos... Eu acho que um pouco do preço é a sinetar! E a fita, né? E a fita! A fita e a sinetar, né, Marcio? Porque não é possível, 100 gramas de chocolate custa esse preço! Eu espero que no mínimo ele seja recheado, porque o preço... É menor pelo peso que eu... Se eu jogar ele pra cima, parece que tem um paraquê, ó, que vai cair devagarzinho! Verdade, galera! Mas o preço dele, galera, custou, assim, uma bagatela bem baratinha, de 40 reais! 40 reais! Ou seja, 39,98 centavos, se vocês não quiserem arredondar pra 40 reais! Meu Deus do céu, galera! Muito, mas muito caro! Ó, vou falar pra vocês aqui, vamos abrir, galera, porque essa imagem dourada aqui é só o ouro, depois a gente tem que derreter essa embalagem e vender! É, no mínimo isso, né, tem que dar pra derreter! Tem que dar pra derreter, porque assim, galera, eu vou dizer pra vocês, eu, pra começar, eu fui no mercado achando que esse coelho custava 27 reais! Achando? Achando, porque, não sei, assim, eu fui lá e olhei, assim, eu acho que eu me confundi entre a etiquetinha de cima e a etiqueta de baixo! Porque tinha uma que era 27, eu não li! Quando a gente chegou na casa, eu fui ver a nota! A gente confirmou, né, galera! R$ 39,90, galera! Sim! Esse foi o nosso preço pagado no nosso coelhinho! Se fosse lá no mercado, ele já tinha desistido lá mesmo! Ah, lá, eu já tinha largado, não! Mas quando já tava aqui em casa, ele se obrigou a gravar esse vídeo, galera! Eu me obriguei a gravar! E vamos pensar assim, que também vai ser uma utilidade pública, né? Claro, quando você quer! Se você for ver, assim, os nossos inscritos merecem conhecer esse coelho de 40 reais! Merecem! Eu vou falar, você descascou aqui, ele já é muito, mas muito cheiroso! Não, claro, vamos falar os pontos fracos e os pontos fortes também, né, galera? Sim, claro! Claro, não deixa de ser um chocolate da Lindt, né, galera? Não deixa de ser! Aquela qualidade gostosa, aquele chocolate maravilhoso que a gente provou pouquíssimas vezes aqui nesse canal, chocolate Lindt, né? Porque também, né, galera, ele é caro, mas tudo que é caro é bom! Tudo que é caro é bom! E ele é um chocolate importado, né? Mas vamos pensar, o Milka também é importado e não é tão caro! E não é tão caro, né? Mas tá aqui o nosso coelho, vamos deixar ele aqui na nossa mesa, deixar ele aqui bem à vontade, né? Acho que vocês tinham que pôr a fitinha nele de novo! Vamos colocar a fitinha nele, porque vou dizer pra vocês, assim, na minha opinião, só pela gramatura desse chocolate, 100 gramas apenas, e a gente ter pago 40 miliréis, eu vou dizer que eu acho muito caro, galera! É caro! Tem a cinetinha! Pelo menos isso! A cinetinha dá pra não aguardar, amorzinha? Claro! Esse é um negocinho que dá, sabe, que dá pra nós fazer? Pra nós colocar na mel! No pescoço da mel! Claro, pra ela não se perder! Pra ela não se perder aqui dentro da casa! Porque, ó, pra quem não sabe, a gente mora na região meio do interior! E aqui, galera, eles colocam um cinetinha no pescoço da vaca, pra ela não ir muito longe, eles estariam escutando, pra ela não se perder, não roubarem! Então é isso, e aqui eles quiseram usar a mesma identidade, assim, né? Na verdade, eles quiseram meio que agregar preço, né? Porque você pensa, o preço já assusta! Sim! 40 reais você pagou ali, não tem churumelas! Não tem churumelas! Não tem desconto, sim! Galera! Eu acho que vocês têm que comentar aí embaixo, vocês comprariam ou não comprariam esse coelho de ouro? Vamos começar por essa enqueta, galera! 40 reais nesse coelho da Lindt, o que vocês acham sobre o valor desse coelhão? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que não vale a pena? Porque se vocês for parar pra analisar, galera, esse coelho aqui tá, assim, meio inflacionado! Tá inflacionado! Não tem muito, assim, o que a gente fazer, né, Mursi? Não tem o que fazer! Agora, vamos ver se o gosto desse coelhinho, se essa dica de Páscoa, né, Mursi, se esse produto pra Páscoa vai valer a pena! Eu quero ver se os inscritos têm coragem de pagar 40 reais nesse coelho de chocolate da Lindt nessa Páscoa! Você teria coragem de pagar? Não, não deixei de alguma! Só pagou porque não viu, senão esse coelho não estaria aqui, galera! Não estaria aqui, a não ser que os inscritos tivessem pedido, mas como ninguém pediu e agora nós já compremos, por engano... Por engano! Ele estar aqui, na minha opinião, ia custar 25, eu pensei, é um Lindt por 25, vamos fazer, né? Porque foi essa a intenção, agora se eu fosse 40, eu não ia estar aqui, eu não ia mostrar esse coelho de 100 graminhas por 40 reais pra vocês! Porque a gente provou aqui ovo de 150 gramas por 33 reais, galera! E vou falar, nem é um coelho tão bonito! Não, nem é bonito assim! O coelho da Kit Kat tava mais bonito, vou ter que recomendar! O coelho da Kit Kat tava mais trabalhadinho! E era 5 reais! E era rechado! E era rechado! Então vamos comer! Vamos partir ele! Vamos partir ele no meio, acho que ele vai desquebrar sal, né? Acho que sim, vamos quebrar logo, né? Vamos dar uma mordida! Ah, uma mordida! Então vamos dar uma mordida aqui! Vamos lá, galera! Maciço! A antena dele, as orelhas dele é maciça! Eu vou ter que dar uma mordida aqui no rabinho pra gente ver! Pra gente ver se ele abre dentro, né? Galera, o rabinho é oco! Aqui por dentro é oco, eu acho que a orelha é mais pra dar uma sustentação, né? Pra ele não quebrar, né? Pra ele não quebrar, aqui em cima é mais pesado mesmo, se você pega aqui em cima, ó, pra você ver, ó! Ah, é verdade! E aqui é bem mais liviano! Dá pra sentir que ele é balangalo ali pra baixo, assim, né? É verdade! De livianinho, ó, galera! Então aqui em cima a orelhinha dele é mais maciça, galera! E a parte de baixo ali, ela já é oca, ó, você consegue enxergar lá dentro! Então ela é só uma casquinha mesmo, no formato do coelhinho! Só aqui em cima, que você tem o maciço na orelha! É um chocolate incrível, assim, na minha opinião! É muito bom, né, galera? É um chocolate gostoso! Ele é saboroso, ele não é muito enjoativo! Não, é um chocolate bom! E tem um sabor, assim, de chocolate puro! Chocolate é bom, né? Que ele é chocolate gostoso! Não tem muito erro! Sim! Mas, assim, eu acho que tinha que ter mais, sabe? Sim! Por R$40,00 tinha que ser mais! É, na verdade, assim, não digo que a Lindt tinha que ser mais! Não, não a Lindt! Só que eu, assim, eu acho R$40,00 caro num ovinho desse aqui! Eu também! Porque eu não sei! Põe ali o recheio, quem sabe? Não sei! Isso! Só que a Lindt, se você fosse pôr um recheio nesse ovo, custaria R$80,00! R$80,00 ou R$100,00, né? Então, assim, seria mais o custo-benefício de comprar outra coisa com os outros, com os R$40,00 que você tem que investir nesse coelhinho, né? Na minha opinião, eu compraria outras coisas, igual, por exemplo, a gente provou aqui o ovo do Biz, né? Sim! São 330 gramas por R$40,00! Exatamente! Tem inscritos que comentaram aqui que acharam por R$32,00 o ovo! Por R$32,00, galera! E daqui uns dias já tá chegando mais perto da Páscoa e as promoções vão começar a rolar, galera! Vamos começar! Será que o coelhinho da Lindt de R$40,00 vai entrar na promoção? Ó, quem sabe no último dia de Páscoa tenha promoção, assim, tipo, mais barata. Mas hoje a gente já foi no mercado, deu uma olhada, já tá cheio de panfletinho amarelo lá, assim, da promoção, porque os mercados ainda estão bem cheios de ovos. Então, quem sabe, se você já começar isso, já vai encontrar um preço legal, né? É, isso é verdade! E esse ano, assim, também as reportagens têm falado muito que as pessoas têm trocado o o ovo de Páscoa, por barra de chocolate, por caixa de bombom, por coelhinhos da Páscoa. Não é esse, né? Só, exatamente! Só que esse aqui é um coelhinho que não vale a pena você trocar um ovo por esse coelhinho, se você for... Com certeza! Vale a pena você comprar um outro coelhinho, um outro pacotinho, quem sabe, de ovinho, né, galera? Sim! Porque não tá valendo muito a pena. E na condição que anda todo mundo, a gente precisa achar opções mais baratas, é claro! É um chocolate de qualidade. Muito bom, né? É muito bom! Sim! E a qualidade é linda, tia! Então você tem que pensar, se é linda e tia ovo você quer... Isso! Se você quer comer um chocolate gostoso, de qualidade, importado, igual esse coelhinho foi importado da Alemanha. Da Alemanha! Ele é importado, tem nos mercados, tá, galera? A gente comprou no mercado aqui. No mercado! Você não precisa ir em seção de importado, ali mesmo, na seção de ovos, ali, ele vai e tá lá pra você comprar. Naquela leira ali, assim, que os olhos chegam brilhados. O olho chega assim a ficar perdido. Não sabe pra onde olha. Nós já gravemos bastante vídeo aqui no canal, e quando a gente chega, ele dá vontade de comprar mais uma porção, galera, pra mostrar pra vocês. O Maurício falou assim pra mim no mercado, vamos logo sair daqui, senão eu vou gastar todos os meus dinheiros. Já vai ao orçamento do canal, né, Maurício? Vai, galera. Só que assim, é um chocolate maravilhoso. Se você quer comer um Lindt, chocolate puro, gostoso, sensacional, o coelhinho é delicioso. É delicioso! É qualidade Lindt, né, Maurício? Sim, galera. Não tem o que tirar, aquele chocolate gostoso, ele se assemelha muito, sabe o que, na minha opinião? O que? A Kinder Ovo. Kinder Ovo. Não sei, ele tem um gostinho de chocolate importado, de chocolate americano, de chocolate diferente, assim, né? Chocolate rico! Isso, chocolate, assim, que é caro e é gostoso. Sim, galera, não adianta. Às vezes, realmente, o que é caro é melhor, né? Será que tem um custo-benefício? Será? Será que, às vezes, vocês aí, topariam de comprar esse coelhinho? Será? Eu quero saber de vocês, né, Maurício? Eu também, galera. Comenta muito no vídeo, porque a gente vai à base de vocês, quem sabe, pra próxima Páscoa, a gente trazer mais Lindt aqui no canal. Quem sabe, trazer ovos da Lindt. E outra coisa, eu vou guardar muito essa cinetinha aqui, porque vai ser a nossa recordação do primeiro ovão, ovão não, do primeiro coelhão caro que a gente teve aqui no canal. Com certeza, vamos pôr logo no pescocinho da minha pra ela não fugir, galera. Ah, meu Deus, galera. Sensacional, esse foi o nosso coelho da Lindt, galera. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, se adiciona de novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!